Olá, boa noite. Papa Francisco recebeu em audiência o presidente do Paraguai, Horácio Manuel Cortijarra, no Vaticano, nesta quinta-feira. Eles falaram sobre educação e a promoção social e também sobre algumas questões regionais. Em seguida, o presidente também se reuniu com o secretário de Estado Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, e o secretário das Relações com os Estados, Dom Paul Richard Gallagher. E a Santa Sé também participa da COP23, a Conferência do Clima da ONU, que ocorre em Bonn, na Alemanha, desde o início da semana. A Igreja está envolvida em questões ambientais e quer fazer ouvir sua voz mais uma vez para exortar os Estados a tomarem medidas concretas para alcançar o objetivo de limitar o aquecimento global a dois graus. Até o dia 17, estadistas de todo o mundo, cientistas e ONGs estão tentando encontrar os caminhos para implementar o Acordo de Paris de 2015, assinado no final da COP21. Entre hoje e amanhã, o Vaticano recebe o Simpósio Internacional Perspectivas por um Mundo Livre das Armas Nucleares e pelo Desarmamento Integral, que é organizado pelo Dicastério Vaticano para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Participam do encontro 11 Prêmios Nobel da Paz, diplomatas e representantes da ONU, de fundações, organizações e também da sociedade civil. Neste domingo, começa a Semana da Jornada Mundial dos Pobres. Papa Francisco instituiu o dia 19 de novembro como o Dia Mundial dos Pobres, que vai ser celebrado pela primeira vez neste ano pela Igreja em todo o mundo. O tema é baseado na mensagem do Papa dirigida a todos, independente da crença religiosa. Não amemos com palavras, mas com obras. E sobre a Semana da Jornada Mundial dos Pobres, as arquidioceses de todo o Brasil se preparam para vivenciar a data. No Rio de Janeiro, as celebrações começam amanhã e seguem até o dia 19, quando será servido o café da manhã para a população em situação de rua, na Catedral de São Sebastião, onde também vai ser celebrada a missa, presidida pelo cardeal Oraníde João Tempesta, às 10 da manhã. Em Natal, no Rio Grande do Norte, a programação da Festa da Padroeira da Arquidiocese e da Cidade, Nossa Senhora da Apresentação, começa amanhã, às 6 da tarde. A programação tem procissão, saindo da Antiga Catedral para a Catedral Metropolitana, onde o arcebispo Dom Jaime Vieira Rocha vai presidir a missa solene. Do dia 12 até o dia 20 de novembro, a programação vai ser intensa nas duas igrejas e, no dia 21, é o encerramento das festividades. Amanhã é também o Dia Nacional da Coleta de Alimentos. Em todo o Brasil, voluntários em supermercados do país arrecadam alimentos que vão ser direcionados para instituições. Quem explica melhor para a gente é o Murilo Barbosa. No cardápio, sopa de feijão com macarrão. As crianças comem, limpam o prato. Os pequenos frequentam o Centro de Educação Infantil Recanto Feliz Santa Úrsula, das 7 e meia da manhã às 5 e meia da tarde. O alimento é a fonte de energia da criançada. As refeições aqui, eles, na verdade, tomam umas 5. Tomam o café, a colação, o almoço, o lanche da tarde. E a importância dessa alimentação é que a gente quer que eles cresçam em harmonia e bem nutridos. E toda a colaboração que vem, todos os alimentos, são para dar uma alimentação balanceada para eles. Na despensa, encontramos itens como fubá, macarrão e leite em pó. Para encher os armários, todo auxílio é bem-vindo. Para beneficiar lugares como Recanto Feliz Santa Úrsula e instituições que trabalham com jovens, adultos e idosos, neste sábado o país se une pela solidariedade. A Companhia das Obras do Brasil organiza o Dia Nacional da Coleta de Alimentos, uma mobilização em 15 estados e mais de 50 cidades. Mais de 260 supermercados e milhares de voluntários. Cada cliente que for até o mercado para realizar as suas compras, ele é abordado por um dos voluntários, onde é entregue um convite com uma sugestão de alimentos. E se o cliente resolver fazer a doação, ao final da compra ele entrega no local apropriado. A campanha arrecada produtos como arroz, feijão, óleo, leite em pó, achocolatado, farinha, entre outros alimentos não perecíveis. Para saber quais supermercados participam da ação, é só acessar o www.cdo.org.br barra coleta de alimentos. Durante o dia, esses alimentos, eles são recolhidos pelo Banco de Alimentos, que ao final serão armazenados nesse Banco de Alimentos, e na semana seguinte já é distribuído para as instituições que estão cadastradas no projeto. Doar alimentos é um gesto de solidariedade, um ato de amor que transforma o dia a dia de quem precisa. Eu tenho esperança, sim, que a colaboração das pessoas todos esses anos foi muito boa, e que esse ano também vai ser de um resultado muito bom, muito positivo. Na Arquidiocese de Londrina, o domingo vai ser de Cairos Mariano, com o tema Por Fim o Meu Imaculado Coração Triunfará. O evento vai contar com celebrações, missa e pregações, e vai das oito e meia da manhã até às sete da noite. Já confirmaram presença os pregadores Juliana de Paula e Alexandre Santos, e também o padre Paulo Olencar, que vai presidir a missa. O evento ocorre na paróquia Santa Rita de Cássia, no Jardim Califórnia, e a entrada de graça. Dois presos morreram durante uma rebelião na penitenciária estadual de Cascavel, no oeste do Paraná. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e a Administração Penitenciária do Paraná, outras informações só vão ser oferecidas depois do encerramento da rebelião. As negociações estão em andamento. O motim começou na tarde de ontem, quando três agentes foram feitos reféns. Um deles já foi liberado. As informações iniciais indicam uma possível briga entre facções que ocupam o presídio como motivação para a rebelião. E neste domingo, mais uma prova do Enem. Seis milhões de estudantes devem fazer este segundo dia de provas, que neste ano está sendo realizado pela primeira vez em dois domingos. As questões vão ser divididas entre matemática e ciências da natureza, e segundo alguns especialistas, esta é a fase do exame que tem mais pontos sendo disputados, já que no ano passado as duas áreas de conhecimento foram as que mais tiveram diferença de notas. Para os participantes, é fundamental lembrar de levar para o local de prova, caneta preta, documento oficial com foto e o cartão de confirmação da inscrição. Na próxima semana é celebrado o Dia Mundial do Combate ao Diabetes. Neste fim de semana, em várias cidades, ações de conscientização e prevenção à doença estão previstas. A repórter Rosana Bittencourt traz detalhes sobre essa doença e como evitá-la. Foi num exame de rotina que o Reginaldo descobriu que tinha diabetes. Há 13 anos ele faz o acompanhamento da doença e todos os dias precisa medir a glicemia para saber a quantidade de açúcar no sangue. Hoje, no estágio que está, eu tenho que aplicar a insulina três vezes ao dia e a vida, almoça, controlar refeições, controlar essas coisas, tudo. Teria que fazer um pouco mais de atividade física, tudo, mas estamos aí, estamos levando. Há dois anos, por descuidar do tratamento, o representante comercial teve um problema sério de visão. A minha visão saiu do eixo e hoje o tratamento para curar isso daí é... eu tenho que fazer aplicações de injeção na vista, periodicamente. A cegueira é uma das principais complicações da diabetes, assim como a amputação de membros inferiores e insuficiência renal. Seguir o tratamento à risca evita esse tipo de consequência. O principal fator para a doença acontecer é o tempo da doença. Então, se eu tenho um paciente que tem cinco anos da doença, ele tem menos risco de um paciente que tenha 10, que tenha 15. Quanto mais tempo ele tem a doença, maior o comprometimento. Então, assim... Só que o grande segredo da retinopatia diabética é o diagnóstico precoce. Se o paciente me procura no consultório, a gente faz uma avaliação e define que ele já tem um comprometimento oftalmológico sem ter perdido a visão, já vou tratando, tentando preservar o máximo possível essa visão desse paciente. Controlar a doença exige medicação diária e hábitos saudáveis, com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. visitas periódicas ao endocrinologista, oftalmologista e nutricionista são essenciais, assim como a prática de atividade física. A rotina não é fácil, mas muito necessária. É uma doença que a gente percebe no dia a dia, na rotina, é uma doença extremamente chata. Ela exige que o paciente se dedique exclusivamente para ela. Ele tem que mudar os hábitos de vida dele para realmente ter esse controle. Então, não é tão simples, mas nada como ter orientação, nada como ter profissionais ajudando. Não é por conta própria, não achar que isso aqui é o melhor ou o pior. Não, tem que tomar o remédio certo na hora certa. Assim a gente vai ter um controle melhor. Termino o nosso boletim aqui. Eu desejo a você um ótimo fim de semana. Um bom restinho de sexta-feira até segunda.